salve salve gamers eu o gamer gishuder voltei vou recuperar meu carango porque estou distante dele na verdade ele está distante de mim melhor dizendo isso porque galera quando eu iniciei aqui a partida voltei para ela eu tinha aparecido onde está o círculo laranja no mini mapa que é o objetivo da missão primária dessa missão primária que irei fazer em breve e o meu caramba está aqui em cima nesse vagão de trem ele reapareceu aqui não precisa encher o tanque já rebastecer o que tinha que reabastecer galera nesse outro vídeo vou matar outros dois zumbis gigantes que são o davi e o golias veja galera a dificuldade que eu estou jogando sessão atual um pesadelo esse é o mesmo save game que eu venho jogando as gameplays nessa mesma dificuldade e publicando no canal e galera eu resolvi trazer para o canal o vídeo anterior que eu matei tinha matado né um outro zumbi gigante que foi o Thor que era um bruto gigante e também esse outro vídeo com esses outros dois zumbis gigantes que eu vou matá-los justamente galera para não prolongar muito as gameplays no pesadelo pesadelo que eu venho jogando isso porque sai do meu carro esses zumbis gigantes eles demoram muito para morrerem e aí iria prolongar muito os vídeos ou o vídeo em questão que eu estivesse matando eles ele ou eles né vem vem o viragem desistiram de vir atrás de mim até parece que eu ia perder tempo e parar para poder matá-los galera eu estou olhando aqui para o meu lado direito e agora para o meu lado esquerdo para vocês se localizarem melhor porque esses dois zumbis gigantes que eu vou matá-los o davi e o golias eles ficam em cima dessa pedra que está na minha frente é como se fosse uma pequena ilha já já vai aparecer na tela a barra de vitalidade de um deles e os nomes deles estão em inglês e não em português vai aparecer a barra de vitalidade na parte superior central da tela apareceu agora apareceu a barra de vitalidade do davi o davi galera é um viral gigante e o golias é um zumbi caminhante eu chamo os zumbis caminhantes de pés de chinelos e também ele é gigante eu uso uma estratégia galera que vocês também poderão usá-la é só vocês virem até essa pedra aqui essa parte aqui da pedra subirem por ela que o viral ele vai vir e ele vai dar a volta galera por ali para querer vir até a mim e irá cair na água irá morrer afogado na maioria das vezes que eu vim aqui matar esses dois zumbis e isso aconteceu pode possa ser que vai acontecer agora ou possa ser que não irá acontecer mas é a estratégia que eu uso que até agachei aqui para eles não me verem ele vai vir correndo no caso o davi que é o viral e ele vai dar essa volta aqui e quando ele fizer querer fazer aqui a curva ele poderia cair aqui na água vamos ver se ele vai acontecer agora ou não deixa eu subir aqui para atraí-lo agora sim vai dar a volta vai ficar preso aí com a habilidade extra dessa skin galera vamos com ele se vocês tiverem é só arremessar a arma dele já que ele vem para cá ah, deu a volta e feito galera caiu na água como vocês puderam ver essa é a estratégia que eu uso agora é só vocês irem até o cadáver dele no Uchari que vocês irão pegar uma arma de nível laranja o cadáver dele sempre vai dar uma arma de nível laranja vejam que aqui no meu inventário aqui esse espaço está vazio está disponível e agora eu vou entregar o cadáver dele e vejam que eu vou pegar uma arma de nível laranja feito peguei um machado deixa eu emergir aqui e agora vejam aqui está o machado de leia mítico que eu peguei no cadáver dele depois vou vendê-lo porque a arma pesada estou evitando jogar com elas porque elas demoram muito para poder gastar e agora é só matar galera na maior tranquilidade o Golias que ele vai estar sozinho vocês poderão usar essa estratégia galera que eu usei que eu uso e vocês viram que eu usei caso vocês estejam jogando sozinhos ou sozinhas se vocês estiverem jogando com outros jogadores ou outros jogadores vocês não precisam fazer essa estratégia é só todos os jogadores virem para cá para cima e atacarem os zumbis esse Golias tira muito dano por ele ser um zumbi gigante e aí ele é muito forte então quanto menos vocês ficarem perto dele é melhor vai não deixa eu vir para cá para o meu cantinho para o meu cantinho na disciplina ele nunca caiu na água galera não sei se ele vai cair não agora que ele sofreu o dano da arma que eu tinha batido nele eu vim para cá para poder colocar a minha calibre 12 para vocês verem galera que arma de fogo as armas de fogo também são inúteis contra esses zumbis gigantes fica para a gente fica ah tira quase nada agora eu morri as armas corpo a corpo elas tiram mais dano mesmo mesmo que seja pouco tira mais dano do que as armas de fogo é está mandando um walker mandando um walker toma toma ai tive que soltar o botão para poder esquivar soltei na verdade sem querer porque não precisava ter soltado o botão que dá para esquivar mesmo segurando esse ataque poderoso agora também vai sai daí vai bater o mesmo caído errou agora eu bato galera para poder tentar acertá-lo na cabeça porque ele perde mais dano o chutinho é inútil contra ele o chutinho nele é inútil ai agora tomei mesmo ele perdendo pouco dano com arma de fogo é arma corpo a corpo pelo menos as armas corpo a corpo tira mais dano do que as armas de fogo isso fica paradinha enquanto a minha estamina é isso não aqui também é como se fosse uma pequena ai morreu ai que lindo morreu como se fosse uma pequena arena nessa pequena ilha nessa pedra nessas rochas como se fosse uma pequena ilha agora galera é só vocês interagirem com o cadáver dele para vocês pegarem recompensa a recompensa são na verdade recompensas mas até subi de nível de lenda até esqueci tinha subido ainda na hora que eu matei ele vou aumentar aqui mais a estamina eu fico tão focado galera em explicar para vocês as paradas que eu acabei não prestar atenção que tinha subido de nível de lenda agora vocês viram que eu peguei de recompensa no cadáver dele 3 super molotov e aqui galera tem bem uma pintura para o bugre está bem aqui deixa eu agachar agora sim fica mais visível pintura zig zag ah galera mostrar no mapa já esquecendo a locação dessa pedra como se fosse uma pequena ilha fica bem aqui no meio no meio do mar no meio do nada é por isso que antes quando eu estava nadando para vir até aqui eu tinha olhado para os meus dois lados para vocês se localizarem melhor maneiro irado ver o efeito sol na minha caroça ainda debaixo naquela cabana de caça no alto daquela pedra tem bem uma caixa branca ou prata de arma eu não vou até lá para não demorar até arrimei sem querer não tem como pular sobre a água e usar o gancho nessas rochas nessas muralhas com o gancho na garra não nada para ter mirado na água é isso nada para ter mirado aqui em terra firme olha lá ai tomou bonito me camuflar aproveitei e me curei também ah galera tem essa esses lutes aqui essa pequena balsa aqui também com lutes uma pedra uma bola de futebol pedra de futebol que eu ia falar ah galera desconsidere as vezes o meu cérebro com o Washington me trolar galera eu acho não tenho certeza que isso aqui seja uma easter bag do filme náufrago com o grande ator Tom Hanks pelo menos eu acho não tenho certeza porque no filme ele também usa uma bola de futebol eu acho que é de futebol não lembro exato idêntica essa aqui que ele passava a chamá-la passou a chamá-la melhor dizendo de Wilson quem assistiu esse filme sabe do que eu estou falando e se eu não me engano eu acho que ele tinha construído uma balsa bem parecida com essa é claro que ele não tem esses barris aqui embaixo mas pelo menos é algo parecido com essa balsa eu acredito galera que seja sim uma easter bag desse filme náufrago tinha errado caminho só não posso afirmar galera porque eu não tenho 100% de certeza não vou aquele evento não que apareceu quero gastar essa água opa tem um bruto ali colocar em prática aqui os molotovs os super molotovs isso fiquem tostadinhos vem cá brutão ficou torradinho também né ficou bem passado ah o zumbi lá o zumbi militar ia se transformar em um viral aí o fogo torrou o rabo dele e ele morreu impedindo que ele se transformasse não não brutão toma isso bate o teu colega aí isso valeu pela ajuda ai cadê a opção para picar a cabeça dele não estava perto o suficiente para poder picar a cabeça dele aparecer a opção de picar o crânio dele que eu piquei isso bate de novo e agora toma valeu deixa eu dar uma olhada para ver se tem alguma coisa de bom aqui além de loots né claro caixa de munição apesar que eu preciso mas vou até mais se tem um vendedor aí eu compro com ele as munições das armas de fogo que eu usei para mostrar para vocês que elas são inúteis contra esses zumbis gigantes tinha mostrado também no vídeo anterior que eu tinha matado o zumbi gigante Thor o bruto gigante também foi inútil as armas de fogo foram inúteis contra eles vamos o bruto o bruto é perder tempo em ajudar aqueles subversos ali para não demorar quer ver se eu consigo achar essa arma está com um 25 de durabilidade vem cá ai que delícia repartir o corpo dele dela melhor dizendo na vertical vem cá o capsulado ai toma vai golfar golfou deixa eu me camuflar e romper os virais já que eu quero gastar essa arma galera vou mostrar para vocês os loots que tem aqui dentro que são na verdade galera são é não são é uma central de energia que está desativada desativada entre aspas né é só vocês arrombarem essa porta aqui e dentro dessa casinha aqui tem bem uma caixa branca de arma me empurra não ai tu que me empurrou sua beija toma por ter me empurrado só porque me empurrou e ali galera tem está a caixa branca de arma tem esses loots esses armários não vou lootear para não demorar vou mostrar no mapa a locação desses loots a gente ficou bem aqui por onde vocês passaram galera ué viral como é que você entrou aqui já que você estava lá fora tá né deve ter atravessado aqui a grade quando eu não estava olhando para ela quando vocês passarem galera por um local fechado que nem esse aqui que tem esses transformadores não encosta nem não que está aqui tira dano opa vai tira aí tirou na verdade melhor dizendo encostei primeiro e não tinha tirado achei que não ia tirar mais tira então quando vocês passarem para um local cercado que nem esse aqui com esses transformadores de energia sempre vai ter galera loots que no mapa vai estar escrito local inexplorado tomei choquinho de novo encostei sem querer transformador ai sofra de novo ai ai toma passei vergonha pelo menos esse viral vai me atrapalhar tem um viral aqui aqui dentro ah ah o WTF galera vocês viram o viral atravessou a traseira da van ele está dentro da van daqui eu estou vendo estou usando o xinto aqui ó ele está aqui dentro aqui ó o calor térmico dele aqui ó ali a cabeça dele ele está dentro da van WTF eu sou campeão galera de assistir os bugs que tem um mais divertido e mais doido do que o outro isso pegou foguinho e também foi eletro eletrocutado não não quer outra abração toma ai que delícia beijou meu joelho vou virar o gritão dentro da van sai da van olha lá estou usando o xinto e está mostrando que ele está dentro da van ai ai talha não morreu não morreu puxa eletrocutado e carbonizado só não ficou pretinho não ficou torradinho das queimaduras do foguinho ai morreu com uma porrada só beleza não reclamar nada a minha arma está com zero durmidade que beleza pronto gastei uai não gastei não agora agora gastei O que é isso? Vou comprar não, esse incremento, para as armas corpo a corpo, tenho bastante incrementos, e também falta pouco para poder finalizar essa DLC, que eu estou jogando a história dela, e aí vão sobrar muitos incrementos. O que eu tenho para vender, não dá para encontrar uma facenda. É mesmo, sua besta, pangarezão. Vou pegar a próxima arma, que é acima de 2.492. Ah não, tem uma com o mesmo dano, vai ter que comprar munição. Comprei, do rifle, já está cheio. Ué, calibre 12. Ué, eu tinha pego munição aonde? Não lembro. Mas tinha pego. Preciso recarregar? Ah galera, na última gameplay, que eu venho jogando, no pesadelo, que foi parte 8. O título do vídeo é Ajudando as Crianças do Sol. Eu tinha falado sobre essas falas desconectas dos vendedores. Quem assistiu? Quem assistiu, no final, eu falei sobre isso. Que em algumas falas, desses vendedores, eles chamam o meu personagem de visitante. Sem saber quem é o meu personagem. E agora, ele teve essa outra frase, já identificando o meu personagem, que é o Kyle Crianças. Fazer o que, né? Ah, tinha que vender esse machadão. Esquecido. Vocês nem me lembraram, né galera? Vendido. Blade Max. 2492, mesmo dano. Agora sim. Galera. Esse foi o vídeo, que eu matei outros dois, outros dois zumbis gigantes. Que foram, o Davi e o Golias. Vou encerrar agora. E voltarei em breve, com mais vídeos do Dialight. Dessa DC até Fallen. No pesadelo, das gameplays, que eu estou jogando. Na maior dificuldade do game. Tamo junto. E até lá.